E você deve curtir diversão, atrações, piscina e muito contato com a natureza. Isso sem esquecer do sossego, certo? Se você gosta de tudo isso, o Aqualocos é uma bela opção para você curtir com a família e amigos durante todo o ano. Com a gente, o gerente de processos e sistemas do Aqualocos, Parque Hotel Cristiano Morjongo. Seja bem-vindo e conta mais detalhes para a gente sobre as novidades do Aqualocos para essa temporada. Tudo bem? Tudo bem, obrigado por estar aqui. O Aqualocos surgiu em 97 como um parque aquático. A partir de uma ideia que o seu leitorino Brogni teve depois que fez uma viagem para Orlando e que isso fazia aqui em Capão da Canoa um parque aquático. Então, ele começou com uma piscina, alguns toboáguas, uma rampa molhada, o rio lento e somente isso. Com o tempo, o parque foi colocando mais atrações, inclusive atrações secas, que não são aquáticas, tornando um grande complexo de lazer e entretenimento com o hotel. Sim. Desde 2017, a gente está atuando com a temporada inverno. Então, a temporada inverno tem somente essas atrações que a gente chama de atrações secas, que são as áreas fazenda e diversão, que é o que está rolando aí no vídeo. Então, são três montanhas russas, barco pirata, teatro, roda gigante, mioco louco, passeio a cavalo, passeio de charrete. São diversas atrações para se curtir nas sextas, sábados, domingos e feriados durante todo o ano entre março e novembro. Bacana. Para 2020 agora, a gente já está no final da temporada de inverno, vai começar a temporada verão, que começa... Em 30 de novembro. 30 de novembro, né? Quais são as novidades para esse ano? A gente está com uma grande revitalização na área leste, toda a área leste está sendo reformada. Quem for vai se surpreender bastante, porque ela está ficando muito bonita, muito bonita mesmo. A gente tem uma nova atração top fã, que é um mini-golf. O mini-golf é uma nova atração top fã. Quem for agora, durante a temporada inverno, vai poder utilizar o mini-golf de graça. A partir da temporada verão, ele já vai ser uma atração paga à parte. Além disso, a gente vai ter um espaço pet, um espaço para levar seu animal de estimação. Bacana. Também no parque. Bom, e também tem uma novidade, né? Que é o site, a Colox agora conta com um robô, está informatizado, que vai nos ajudar no atendimento. Exato. A gente contratou um novo serviço, um novo sistema de gestão hoteleira, que nos trouxe diversas possibilidades. Esse novo sistema de gestão hoteleira, ele traz diversas integrações, é o Silbec SB Hotel. E ele possibilita a gente integrar com todos os canais de venda de hotel que existem. Então, o Booking, Decolar, Expedia, Trivago, todos esses que oferecem o Hotel Aqualocos dentro da internet, eles olham para dentro do sistema, vê a disponibilidade e traz online a real disponibilidade e os reais valores, né? Sim. Isso está trazendo bastante agilidade nos nossos processos. Além disso, ele permite a gente integrar com um robozinho de atendimento. Que ele atende não só no chat do nosso site, mas também através do WhatsApp e do Facebook Messenger. Então, esse robozinho, ele permite dar uma agilidade nas perguntas dos clientes e bastante assertividade, tem sido bem bacana. Bom, mas você percebeu aí em casa que, por enquanto, a gente falou o robozinho, né? Pois é. Então, se liga na promoção em parceria entre Ubra TV e Aqualocos, tá? Você entra no Facebook do Aqualocos, tem que entrar lá no Facebook do Aqualocos, facebook.com.br aqualocos, né? Perfeito. Aí, localize o card da promoção e siga todas as instruções. Está aí o card, ó, você já está vendo aí. Siga todas as instruções. Não esquece de curtir também a página da Ubra TV para poder concorrer a esse baita prêmio, essa promoção que a gente está lançando aí para você escolher o nome do robozinho lá do Aqualocos. Muito bacana. Que venha, por enquanto, primavera, que venha o verão e o verão e o inverno, você já sabe. Agora não é só o verão, o inverno também, lá no Aqualocos. Sexta, sábado, domingos e feriados. Bacana. Prazerzão te receber, cara. E a gente se encontra lá, Cristiano, desculpa, a gente se encontra lá no Aqualocos para curtir mais um veraneio lá. Obrigado. Valeu, brigadão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.